O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, presidiu a audiência que colocou de um lado representantes de seis sindicatos dos trabalhadores da indústria de material bélico do Brasil, a Imbel, e do outro, os diretores da empresa pública, que é ligada ao Ministério da Defesa. Há três semanas em greve, os trabalhadores da Imbel tiveram salários e benefícios suspensos. Eles alegam que, em alguns casos, as perdas salariais chegam a 38% e reivindicam aqui na audiência de conciliação um aumento nos salários, um ganho real de 25%, para os 2.300 trabalhadores das cinco unidades, que ficam em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além daqueles que trabalham na administração da empresa aqui em Brasília. Na audiência, a Imbel alegou dificuldades financeiras, perda de receita desde a década de 1980, quando o Brasil chegou a ser o sexto maior produtor de armas do mundo. Em função dessas limitações impostas pelo próprio governo, que 100% do capital da Imbel é da União, então, em função dessas limitações, dessas restrições que nós temos aqui, surge exatamente esta questão, ou seja, da impossibilidade de atender, pelo menos aí, em outros pleitos. E citou a proibição expressa da lei eleitoral em dar reajuste para servidores em período que antecede as eleições. Mas o ministro teve que interferir nesse ponto. Não pode ser invocada uma lei eleitoral se a empresa não conseguiu concluir as negociações até a data base. Um representante do sindicato de Itajubá, em Minas Gerais, alegou que a empresa inicia um processo de recuperação que deve gerar um faturamento de 110 milhões de reais com a produção e venda dos fuzis IA2, de tecnologia nacional. As armas seriam a aposta do governo brasileiro até para a exportação para a América do Sul. Aqui está o extrato público do Diário Oficial da União, que estabelece qual é a perspectiva do governo e da empresa em relação à produção em massa do fuzil IA2. O Diário Oficial da União, ele estabelece uma aquisição de 20 mil fuzis da empresa com uma capitalização e o faturamento de 110 milhões de reais. Depois de ouvir os diretores da Imbel e a reivindicação dos representantes dos trabalhadores, o ministro chamou as partes para uma conversa reservada. Primeiro foi a empresa, depois os sindicatos. O resultado do pré-acordo foi que a empresa ofereceu um abono no valor de mil reais aos trabalhadores para ser pago já no próximo salário. E ainda abriu a possibilidade de negociações para o plano de carreiras, caso a proposta seja aprovada nas assembleias e a greve seja encerrada.